Música Desde setembro do ano passado, está tramitando no Congresso Nacional, em Brasília, a proposta de emenda à Constituição nº 32 de 2020. De autoria do governo federal, a PEC promove uma reforma administrativa, modificando a maneira como é feita a contratação, remuneração e o desligamento de servidores públicos. Uma audiência pública sobre a proposta foi promovida pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa. Todos os participantes criticaram a PEC, alegando que ela vai desestruturar o atual modelo de prestação de serviço público no Brasil, facilitando a contratação de terceirizados ou comissionados ao invés de selecionados via concurso público. Outra questão problemática é essa do cargo de liderança e assessoramento. Há uma ampliação gigantesca no quantitativo de cargos de liderança e assessoramento, que nada mais é do que pessoal sem concurso. Então você permite que funções técnicas, antes reservadas ao concurso público para todos os catarinenses e todos os brasileiros, sejam indicados pelo governante de plantão. A essência da reforma é de desmonte do Estado e do serviço público, não é uma reforma ou aperfeiçoamento do Estado. Se aprovada daquilo que restar do Estado brasileiro, o chefe do Executivo poderá controlar a grande maioria dos servidores, pois serão privados de estabilidade e, portanto, é uma reforma de índole autoritária. Jogar o serviço público na lógica da empresa privada, de competição entre os trabalhadores, minando a estabilidade dos trabalhadores, os direitos trabalhistas, sobretudo, não garante de forma alguma uma prestação de qualidade para a população. Os participantes também reforçaram que atualmente quase 40% dos servidores brasileiros atuam nas áreas da saúde e da educação, que podem ser fortemente atingidas pela reforma administrativa. Proponente da audiência pública, Luciane Carminati, reforçou a importância da sociedade debater as consequências da PEC proposta pelo governo federal. Diálogo direto com os servidores públicos, mas com as famílias, com as pessoas, com os catarinenses, porque se não tiver a unidade de saúde, a UPA, o hospital funcionando, não vai afetar o servidor que não tem o emprego ou a carreira, vai afetar a população. Legenda Adriana Zanotto